Hora do WhatsApp 9, 9, 1, 11, 14, 43. Enche o tele... Lamoninha, igual é da tal da Catarina, né, Lamoninha? É presunto o quê? Presunto, calabresa, queijo e massa. Boa tarde, Nico. Céline de Teflotone. Rapaz, eu estou em casa. O mosquito da dengue me pegou. Nosso Deus! Olha só. O Brasil voltou a se preocupar com o mosquito Aedes aegypti. Que está fazendo um estrago no Brasil. É, descuidaram desse mosquitinho, né? Aí, ó. Teflotone está feio. A coisa está muito ruim. Cumprimento minha esposa Vanessa e filhote Bernardo. Estão todos eles aí. Cuidado com essa dengue aí. Bastante água, tem que se hidratar, né? Se hidratar. O trem ruim já pegou isso, Lamoninha? Descredo. É errado falar pegou, né? Contraiu. É. Eu já contraí três vezes essa carniça. Ei, Nico. Boa tarde. O meu filho está fazendo aniversário. 20 anos. O Pedro Henrique. Ó o Pedro Henrique. Ah lá, ó. Filho do Leandro Marroquino. Está ligado no programa. Estou vendo aí, Lia. O Marroquino contigo lá. O Pedrão. Tem uma foto maravilhosa aí do Pedro. E o pai dele fazendo resenha. Os dois fazendo... É legal essa relação. O pai e filho, né? Um beijo no seu coração, Pedrão. Você está bem de mamãe e bem de pai, viu rapaz? Vou te contar um negócio. O Leandro é querido aqui dentro, viu? Leandro Marroquino. Nosso Jamaica. Parabéns para ele. Eu não vou poder. Volta lá. Volta lá, ô... Ô, ô DS. Ô, Gé. Eu não vou poder ir no churrasco não. Hã? Não tem compromisso. Viu, Pedrão? Não vou poder ir não. Nosso Deus. Vou perder um churrasco. Oi, Nico. Manda um abraço para o meu sobrinho Murilo. Hoje ele faz aniversário. É Andréa Silva. Olha o Murilo todo, todo na foto. Isso aqui é o Chihuahua, Jarão? É o Chihuahua? O que é esse aí? Que é cachorrinho que cabe no bolso? Não é ele? Não é? Tem um cachorro pequenininho. Já viu, Gabigol? Cabe dentro do bolso da pessoa, da camisa pequenininha assim? Misericórdia. Não quero um cachorro daquele, mas quero ele com latinha de pitbull. Hein? Aí sim, hein? Dá pra fabricar. Hoje é só juntar um com o outro que dá isso aí, ó. Boa tarde, Nicomédias. Eu lembrei hoje do Elias. Eu ia falar, o Elias tá sumido, rapaz. Lembrei hoje dele. Boa tarde, Nicomédias. Sempre ligado, assistindo o Jornal do Brasil na hora do almoço. E hoje gostaria que você mandasse parabéns pra minha esposa, Gilene. Que fez aniversário ontem. Que Deus possa continuar abençoando a vida dela. E que ela é uma esposa maravilhosa, né? Você e toda a equipe são nota mil. Gilene, um beijo pra você. Parabéns. Que Deus te abençoe. O Elias, você serviu esse bolo maravilhoso de morango aí com cereja? Hein? É só eu que não fui chamado, né? Parabéns, Elias. Isso que é marido. Que homem, hein? Olha o que ele fez pra esposa. Gilene, um beijo no seu coração. Parabéns. Tem cinco anos que o Elias tá fazendo a janta pra minha equipe lá. Já trocou a equipe? Bebiano não tá aqui mais. Ué? Não faz, olha aí. Carta para Henrique. Ponto final. Só pra dizer que não é nenhuma data especial. Mas assim como todos os dias, fazer te lembrar que amo você. Obrigado por tudo, obrigado por tanto. Kicila Gabriela. Que que é isso? Gente do céu. Ela mandou a carta aqui? Hã? É, isso é uma carta lá. Gente do céu. Esse homem deve ser demais. Mas olha o nome dele, Henrique. O nome do meu neto, né? É. Carta para Henrique. Tem aniversário, não é nada. Dia normal. Só pra dizer que não é nenhuma data especial. Mas assim como todos os dias, fazer te lembrar que amo você. Obrigado por tudo, obrigado por tanto. Essa Kicila tá demais, não tá? Alô Henrique! Casa logo! Já é casado? Então dá um anel e um cordão de ouro. Já fez isso? Leva pro exterior. Boa tarde, Nico. Manda um alô pro meu pai, Sebastião Lemos, de 90 anos. Ele assiste o seu jornal todos os dias. É a Cida que tá lembrando. Olha lá, ó. O seu Sebastião, 90 anos. Ah, Jairão, ó. Puro talento acompanhando o BG, ó. O BG é pra todas as idades, né? Criança, adulto, idosos. Um dia eu chego lá, 90 anos. Será que a gente chega lá, Jairão, 90 anos? Chega, não chega? É, o Jairão, com essa tosse que você tá no meu ouvido aí, capaz de não chegar, não. É, o Jairão, com essa tosse que você tá no meu ouvido aí.